Boa tarde, Mel. Então, os desafios são sempre, depois de derrotas, são sempre quase os mesmos, né? Tentar reverter já logo no jogo seguinte, tentar corrigir aquilo que a gente fez de errado no jogo anterior, ver, analisar o jogo onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente, pra poder ter um resultado diferente. Então, é mais isso, a gente analisar o jogo anterior pra levar de lição pro próximo, pra gente não persistir nos mesmos erros. Eu acredito que seja isso. E também ter a confiança no trabalho, naquilo que vem sendo feito já há um bom tempo aqui no clube, de que sempre o próximo jogo é o mais importante, independente se tivesse ganhado ou perdido, a gente ia ganhar o próximo também, que é um jogo em casa, um jogo importante. Então, é mais isso, a gente ver os erros que a gente cometeu e focar na próxima partida pra que a gente possa reverter a situação. Boa tarde, William. Como foi a conversa entre o elenco e o técnico Rafael Guanais aí nessa reapresentação, após esse resultado de segunda-feira, já pensando no confronto contra o Amazonas, esse início de trabalho, o que você pode falar a respeito do ambiente no momento? Boa tarde, então. A situação sempre ruim, né? Depois de derrota, ainda mais da maneira como foi, a insatisfação é muito grande, tanto da diretoria como da comissão técnica e do grupo de jogadores também. A gente se cobra muito e a gente sabe que uma derrota como essa, ela tem que ser analisada, né? O que a gente pode melhorar. Eu acho que a conversa é essa, pra que a gente possa não repetir aquilo que a gente fez na segunda-feira. E também a confiança no trabalho, a confiança de que também essas oscilações, elas acontecem. Inclusive, fazia tempo, acho que a equipe não se portava da maneira que a gente se portou, principalmente no começo do jogo, com desatenção, com falta de concentração. Mas que são coisas que não devem acontecer, mas que acontecem, né? E aí, quando acontecem os gols e de maneira tão rápida, a parte psicológica também, ela se abala. Então, acho que isso que aconteceu na situação. Mas a conversa é pra que a gente possa ter resiliência, saber passar por esse processo, saber passar por esse momento de turbulência que a gente tá vivendo, pra que a gente possa já no jogo da segunda-feira já dar a resposta que o torcedor quer e que a gente principalmente quer. William, boa tarde. A gente sabe que no futebol existe pressão em todos os momentos. Você pode estar bem, estar mal, a pressão ela sempre existe. São seis jogos sem vencer, apenas um gol, o qual você acabou fazendo. Vem de uma derrota doída, na última segunda-feira. E segunda-feira já tem outro desafio em casa, diante do torcedor. Você acha que essa pressão vai ser maior ainda na questão... de cobrança do torcedor no jogo de segunda-feira pela, digamos, entre aspas, obrigação da vitória? Eu não gosto dessa palavra, obrigação no futebol. Mas acho que ela se encaixa bem nessa questão na próxima segunda-feira. Você vê essa pressão um pouco maior, William? Boa tarde, Dudu. Então, cara, a gente, pressão aqui no clube, a pressão interna nossa, ela já é muito grande, né? Então, e a gente sabe que com os resultados que não vêm acontecendo a nosso favor, a gente sabe que isso tende a aumentar, né? Daqui do clube pra fora. Obviamente que a gente sabe que o torcedor tá insatisfeito. A gente também tá muito insatisfeito. Inclusive, queria aqui pedir desculpas em nome do grupo, né? Pela atuação ruim que a gente teve, né? Ali dentro de campo a gente entra sempre pra ganhar, mas infelizmente acontecem desatenções, acontecem falta de concentração. Onde acaba ocasionando o que ocorreu na segunda-feira, né? Mas a gente tá ciente da pressão, a gente tá ciente de tudo aquilo que envolve operário, né? Principalmente a gente, a nossa postura, eu acho que tem que ser diferente. Por isso que eu falei, a gente tem que pegar esse jogo como exemplo pra que nunca mais aconteça. Pra que a gente possa, nos jogos posteriores, a gente ter uma postura diferente. Entrar no jogo concentrado já desde o primeiro instante. Pra que a gente possa não sofrer novamente esse tipo de coisa. Então a gente tá ciente da cobrança, tá ciente da pressão, tanto interna como externa. Mas ao mesmo tempo é a gente ter confiança naquilo que a gente faz, a gente trabalhar a semana. Temos uma semana cheia pra trabalhar tudo aquilo que tem que ser trabalhado. Pra que na segunda-feira a gente já possa reverter essa situação. E temos total confiança de que segunda-feira a nossa postura vai ser diferente. A nossa entrega vai ser 100%. Então pra que a gente possa sair com a vitória, pra que a gente possa voltar pra parte de cima da tabela. William, nos últimos jogos a gente percebeu que você não tem só finalizado com o cabeceio, mas também com os pés. Essa iniciativa foi individual ou foi um pedido da comissão técnica? Então, as situações que acontecem no jogo, né? No jogo contra o Coritiba, como eles já fizeram o resultado cedo, eles baixaram as linhas, né? Já desde o começo eles já estavam assim. Então com os gols isso evidenciou mais. Então a gente ali de trás, a gente procura abastecer, municiar o nosso meio campo, a nossa linha de frente. E acaba ocorrendo que também, como as situações do Coritiba e do, inclusive do Ceará também estavam um pouco baixas, né? Contra a gente, a gente acaba avançando e acaba às vezes desenhando alguma situação de finalização média e longa distância. É claro que não é o caminho ideal, né? Porque quanto de mais perto a gente finalizar é melhor pra gente, a precisão é maior. Só que são situações que acontecem no jogo, acho que pela circunstância do resultado também. A gente tá querendo buscar fazer um gol, buscar reagir na partida como foi na última. Acho que são situações que acontecem, mas vale enfatizar também toda a liberdade que a comissão técnica nos proporciona, né? Pra que a gente tenha coragem, pra que a gente tente, pra que a gente seja um time que seja corajoso, que busque soluções na partida. Então acho que é um contexto geral aí que faz isso acontecer. William, na saída do gramado lá em Curitiba, você comentou conosco que a respeito dessa... De uma falta de foco ali no começo, que custou todo o planejamento para uma partida. E agora, na sua primeira resposta, você comenta também sobre gols tomados no início. Como vocês têm trabalhado isso? O que você pode falar a respeito da preparação para evitar que isso volte a acontecer? Coincidentemente, foi contra o mesmo adversário na temporada. Momentos mais difíceis aí, onde esses gols no início custaram. Mas a defesa do operário vinha bem. A questão de números acabou complicando agora, depois dessa partida. Mas como evitar essa oscilação na defesa e vocês poderem continuar desempenhando o bom trabalho que veio amadurecendo ao longo da temporada? É, eu comentei porque a concentração é um dos fatores principais, né? Para a gente que está ali na parte de trás. Acho que quanto mais tempo a gente está concentrado, a gente minimiza o nosso erro, né? Eu acredito que foi desatenção, porque todas as situações em que ocorreram os gols do Curitiba, a gente trabalhou na semana. Tudo aquilo que aconteceu, a gente trabalhou. A gente sabia do pivô do Leandro Damião, a gente sabia do Lucas Ronier pela beirada, que era muito forte. A situação do terceiro gol, encaixe de área também, a gente trabalha muito. Então são situações que a gente trabalhou, só que infelizmente a gente não conseguiu, como fala, barrar essas situações. A gente não conseguiu abordar corretamente, não conseguiu ter êxito ali para a gente interferir na jogada deles. Acho que foi mais isso, desatenção, um desencaixe, onde a gente custou caro. Infelizmente você sair com dois gols contra em menos de oito, nove minutos ali. E aí já vem toda a situação psicológica também, como você falou, a gente já tinha passado no estadual por isso. Então ali dentro de campo você não consegue controlar muitas coisas, né? Eu acho que é mais isso, é seguir fazendo o que a gente vinha fazendo antes. É claro que esse jogo, a meu ver, foi um jogo atípico. Nessa situação, dificilmente a gente vai passar novamente, de tomar dois, três gols muito rápido. Como você falou, a nossa defesa sempre se postou uma defesa muito forte, se mostrou uma defesa muito compacta. Mas eu acredito que foi mais uma situação atípica, onde a gente tem que corrigir novamente aquilo que a gente falhou. E continuar trabalhando, não tem outro caminho. É continuar trabalhando como a gente sempre trabalhou. Continuar minimizando os erros, continuar tentando neutralizar aquilo que o adversário tem de melhor. Que foi o que a gente não conseguiu fazer nessa última partida. Miriam, com relação ao teu futuro. A gente sabe que o teu contrato é até o final dessa temporada. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor. E sabemos que com seis meses antes de acabar um contrato, você pode já assinar um pré-contrato com outro clube. Qual que é o desejo do William Machado? Já teve uma conversa com a diretoria em relação a um aumento no tempo do teu contrato com o operário. Como está a situação, William, por favor? Então, Du, a respeito de contrato, como você falou, faltam seis meses para acabar o contrato. Vai faltar agora em junho. Estou muito focado aqui no operário. Fazer essa série B muito bem. É algo que eu busquei, né? Quando eu cheguei aqui, era fazer uma série B com constância. Infelizmente, no meu primeiro ano, isso não aconteceu. Houve questões, enfim, de lesão e vários outros fatores. E aí, na minha renovação para a série C, era isso que eu contava. Que a gente conseguisse o acesso e daí sim poder fazer uma série B consistente. Poder fazer aquilo que eu sempre sonhei fazer pelo operário. Que era disputar praticamente todas as partidas que fossem possíveis. Ter uma sequência de jogo. Ter uma estabilidade tão grande. Então, é isso que eu estou buscando no momento. Todos os jogos que eu entrar, eu dar o meu melhor. Eu fazer de tudo para que o operário possa vencer. Para que a gente ali atrás possa fazer de tudo. Para que o pessoal da frente possa ter suporte também. E eu acho que o nosso principal trabalho é esse. Focar no dia a dia. Eu não tenho pensado no meu futuro. Eu tenho pensado muito no hoje. Eu tenho pensado muito nessa série B com o operário. Na Copa do Brasil. Em fazer uma grande temporada. E aí sim, o que vier daqui para frente, deixar na mão de Deus. Não teve conversa ainda para a renovação. Porque eu acho que isso pode interferir também, às vezes, na atuação. Enfim, no pensamento. Mas o que eu tenho conversado e elaborado com toda a diretoria e comissão técnica. É a gente pensar jogo a jogo. E pensar nessa competição, nesse ano. Para que aí sim, depois que a gente cumprir o objetivo do clube no ano. A gente possa sentar e conversar sobre renovação ou não. William, já pensando no jogo de segunda-feira contra o Amazonas em casa. Que recado você deixa para a torcida para vir em mais um jogo dessa série B? O recado para a torcida é, primeiro de tudo, pedir um voto de confiança. A gente sabe que a gente desagradou, de uma certa maneira, nessa última partida. Então a gente pede para todo torcedor, todo sócio-torcedor. Todos os patrocinadores. Enfim, vocês da imprensa que também a gente tem certeza que acompanha e torce pelo operário. A gente pede um voto de confiança. Porque esse grupo já passou por momentos difíceis também, iguais a esse ou até piores. Então a gente precisa, nesse momento, se abraçar todo mundo. Jogadores, torcida, comissão técnica, diretoria. Para que a gente esteja na mesma página. Para que a gente esteja no mesmo objetivo. Porque no que depender da gente, do grupo de jogadores, a gente está muito satisfeito. Com essa última imagem que a gente deixou. E a gente quer reverter isso. Então a gente conta com o nosso torcedor. A gente conta com todos aqueles que amam e que gostam e que torcem pelo operário. Que venham na segunda-feira para torcer para o operário. Não para torcer para o grupo de jogador específico ou treinador, não. Para apoiar o time, para apoiar o clube. Então é isso que a gente espera. Esperam o apoio deles. Eu sei que a maioria deles, ou quase todos, estão com o ego ferido pelo jogo que aconteceu na segunda-feira. Mas a resposta e o pedido que eu dou é que a gente vai se entregar. A gente vai se dedicar ao máximo para que na segunda-feira a gente possa conquistar os três pontos. E deixar essa posição incômoda de muito tempo sem vencer. E voltar a vencer na competição. William, ainda nessa linha do próximo jogo. O adversário fechou a rodada passada ontem, venceu. E está atrás do operário na tabela. Mas é uma tabela muito embolada. E é uma equipe muito qualificada também. Qual a expectativa para esse duelo em casa? Sei que é possível deixar um pouco de lado essa sequência de seis jogos sem vitória. Para pensar diretamente no Amazonas. Qual a expectativa do grupo nesse início da preparação? Eu acho que a expectativa é justamente essa. É a gente focar no próximo jogo. Deixar tudo aquilo que passou para trás. Obviamente, levar como lição. Mas não levar pensamento negativo para o jogo. Acredito que a equipe do Amazonas vai vir dificultar muito. Houve troca de treinador. Contratou o Rafael Lacerda, que é um cara que já conhece a casa lá. Então, deve estar procurando fazer aquilo que ele fez. Já conhece a diretoria. Então, é isso. A gente espera um time que ontem venceu. Então, é um time que vem aqui querer somar também. Venceu em casa, vai vir querer fora de casa somar pontos também. E mais um jogo dificílimo, como todos os outros da Série B. Jogos disputados, jogos de detalhe. Jogos onde a concentração tem que estar no nível mais alto. E eu creio que, com as lições que a gente tem aprendido, para esse jogo, é fazer um jogo como se fosse uma nova retomada na competição. E também, porque ano passado, na Série C, a gente também iniciou mal. E depois a gente teve uma arrancada muito boa. Então, é isso que a gente espera. Que a gente tenha um jogo em casa, onde a gente conquiste três pontos. Para que a gente possa voltar a vencer na competição. Voltar a ter um bom desempenho que a gente estava tendo. Com a exceção desse último jogo. Eu acho que é isso. Mais estar concentrado na partida. Imprimir o nosso ritmo desde o primeiro instante aqui em casa. Eu acho que está faltando isso um pouco também. Para que a gente possa ser mais agressivo. Finalizar mais. Ter mais posse de bola. Conseguir empurrar o adversário para baixo. Eu acho que isso que vai ser a nossa tônica da partida. Mas vamos esperar um jogo difícil. Um jogo muito complicado contra o Amazonas. Que tem tudo para vir dificultar a vida da gente.